Começou hoje em São Paulo a Corrida por Manuel, uma homenagem esportiva para o operário Manuel Fiel Filho, que morreu sob tortura durante a ditadura militar 40 anos atrás. O jornalista Rodolfo Lucena, que é maratonista, encabeça uma corrida pelas ruas da capital por trajetos que fizeram parte da história de Fiel Filho e foram marcantes na luta pela redemocratização do país. A largada da corrida por Manuel foi dada hoje, em um ato no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no bairro da Liberdade. Um operário foi assassinado. Seu nome, Manuel Fiel Filho, era metalúrgico. Trabalhava na fábrica Metalarte em São Paulo. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, Manuel Fiel Filho, presente! O ato foi curto. O que marcou mesmo este primeiro dia de homenagem a Manuel Fiel Filho foi a caminhada até a delegacia onde funcionava o DOICOD, Centro de Repressão da Ditadura Militar. Lugar onde Manuel foi preso e torturado até a morte em 17 de janeiro de 1976. Foi torturado até a morte porque ele lutava pela democracia. Três meses antes havia ocorrido a morte do Admir Herzog, que tinha movimentado o Brasil. E veio a notícia ali, aquilo ali caiu como um rojão sobre a gente. Mais uma morte, o que esses caras estão fazendo? Estão loucos. Então isso calou fundo em todos os que estavam, naquela época já, ansiando por democracia, por liberdade no Brasil. A queda da ditadura começou com a morte dele. Depois da morte dele foi exonerado o comandante do segundo exército. E aí veio uma série de movimentos que culminaram em 1979 com o movimento pela anistia. Correr atrás da história, literalmente, é algo inédito no Brasil. Rodolfo escolheu revelar o que aconteceu de mais cruel durante a ditadura militar por meio do esporte para chamar a atenção da sociedade, em especial da juventude. Serão mais 39 dias de corrida com um dia de descanso por semana. Rodolfo vai percorrer trajetos que contam a vida e a morte de Manuel, fiel filho. Como conheceu a esposa dele, onde ele trabalhava, a casa onde ele foi preso, a igreja onde ele foi velado, o cemitério onde ele foi enterrado, o doicódio onde ele foi preso e torturado. Outras vítimas da ditadura também serão homenageadas nas corridas. Rubens Paiva e Zuzu Angel, a ideia é fazer, dar nessa corrida para o Manuel, uma pequena história da luta pela democracia no Brasil. Cada trajeto será registrado em foto e vídeo. A meta de Rodolfo é fazer uma reportagem sobre o percurso de cada dia, com entrevistas e documentação histórica. Tudo será publicado em seu blog. Para que o trabalhador, a trabalhadora, o jovem, ele entenda que tudo o que se tem hoje, todos os direitos trabalhistas dele, veio de luta. Não foi o patrão que deu, não foi o governo que deu. Isso veio através da organização, dos movimentos sociais, do movimento sindical. Quem quiser acompanhar Rodolfo nas corridas e caminhadas, está convidado. Eu vou sempre largar da estação, da saída do Oscar Freire e da estação Sumaré do metrô. Às sete horas. A gente vai se reunir às seis e quarenta e cinco e sai às sete horas. É como se fosse um treino coletivo. Cada um tem que cuidar da sua própria segurança, da hidratação, e a gente vai correndo junto até esses caminhos. Para que nunca se esqueça! E nunca mais aconteça! Ditadura nunca mais! Atendendo a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que obriga o judiciário a investigar e apurar a responsabilidade de todo vazamento seletivo e ilegal de informações de processos que tramitam em segredo de justiça. Pela resolução, o juiz tem que investigar os vazamentos, mesmo que tenha um partido do Ministério Público e da Autoridade Policial. Algumas empresas já oferecem para as mamães a licença maternidade de 180 dias, mas ainda são poucas. A importância da licença para as mães e para os bebês é um dos nossos assuntos logo depois do intervalo. Não sai daí, o seu Jornal já volta. A importância da licença maternidade de 16 mil e de 20 minutos. E a autoridade do vídeo do Brasil, ou seja, da licença maternidade de 16 mil e de 21 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 mil, O que é isso?